Música Fante-me, Senhor O fogo abrazador Tua aliança tenho com o Senhor Santo Espírito Tu deixas de lugar Em Ti seremos um em Teu altar Santo Espírito O fogo abrazador Santo Espírito Eis-me aqui Santo Espírito Quero mais de Ti Santo Espírito Eis-me aqui Faz de mim, Senhor O fogo abrazador Tua aliança tenho com o Senhor Santo Espírito Deixe este lugar Em Ti seremos um em Teu altar Santo Espírito O fogo abrazador Santo Espírito Eis-me aqui Eis-me aqui Santo Espírito Quero mais de Ti Santo Espírito Eis-me aqui Vem com o Teu fogo Vem com o Teu fogo Vem com o Teu fogo Fogo que transforma Vem queimar em mim Vem com o Teu fogo 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 Vem com o Teu fogo